Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Pessoal, compactação do solo através dos pneus das máquinas. O que é compactação? Qual compacta mais? Qual compacta menos? A gente sabe que a compactação do solo não é algo benéfico da agricultura, porque a compactação excessiva, ela limita a absorção de nutrientes, dificulta a infiltração e distribuição da água e principalmente prejudica o crescimento das raízes, porque o solo mais compactado, a raiz que encontra mais dificuldade para se alastrar. Então vamos lá. Aqui a gente tem dois pneus, um pneu com uma largura menor e um pneu mais largo. Qual compacta mais e qual compacta menos? Bem, se a gente olhar aqui para o trator, você vai falar assim, nossa, mas esse pneuzão aqui, ele vai pisotear muito mais no solo, mas é exatamente o contrário. É a área que fica no solo que faz a compactação acontecer. Ou seja, se a gente for para a física, o trator tem um certo peso, que é representado pela força, que é apoiada no solo, e a gente tem a pressão e a área. Se a gente aumenta a área, a pressão diminui, porque a força não muda, a força é uma só. Se a gente diminui a área, a pressão aumenta. Mas você não precisa saber de física para encontrar isso, não. Vamos pegar uma caneta, por exemplo. Aqui a gente tem uma pontinha fininha e aqui atrás da caneta é mais largo. Se a gente pressiona na palma da mão, a pontinha dói mais, porque a área aqui é muito pequena. Se a área é pequena, a pressão é muito grande. E a força está sendo a mesma, a força aplicada aqui. Se eu viro a caneta, a área aumentou. Se a área aumentou, a pressão diminuiu. Então, eu compacto menos a minha pele e eu sinto menos dor. Então, essa é a diferença. Quanto maior a área, menor a pressão. Menor a área, maior a pressão. Então, se a gente tem pneus largos, a pressão vai ser pequena e a compactação vai ser pequena. Se a gente tem pneus estreitos, a compactação vai aumentar e a gente vai ter uma pressão maior naquele solo. Então, é isso aí.